Apesar de estar em território sírio, o túmulo é turco, fruto de um tratado assinado há mais de 90 anos. 40 soldados guardavam em permanência as relíquias do avô do fundador do Império Otomano. Na noite de sábado para domingo, militares turcos invadiram a Síria, numa zona controlada pelo autoproclamado Estado Islâmico. Falta de segurança foi a razão que motivou a incursão militar, onde um soldado acabou por morrer num acidente. Apesar de reconhecer o risco, o primeiro-ministro turco garante ter sido uma decisão ponderada. As relíquias estão agora temporariamente na Turquia, onde há várias cerimónias previstas.